Então tá, aqui é a entrada da... Essa é a entrada do meu... Chiqueirinho, avisou. Ah, chique. Aqui tá pra botar chuveiro aqui, pelo jeito. Aqui sim, aqui logo mais vai chuveiro, né. Aqui é pra sair um banheiro, aí tem onde é que vai os papéis, as notas. Hum, escritório. Coisa, né. Aí tem as caixas d'água, né. Uhum. Caixas d'água eu não vou entrar não. É que eles não tão comendo essa hora aqui, não vão ser. Não, mas agora é tudo diferente. Eu tenho os computadores automáticos. Ah, é automático. Não é bem automático, mas eles já tão... Uhum. Aqui é a tua criação. Aqui é a criação do porto. Aqui a gente trata aqui, né. As comidas aqui, aí eles vão comendo. Vão comendo. Ah, tá. Esses portos já tão com... Já tão com cinquenta dias, mais ou menos, que tão comidas, né. Cinquenta dias. Não vai mais cinquenta dias. Não vai mais cinquenta dias. Já tá... Já tá gorda, né. É tudo automático aqui o teu. É. Logo mais a gente vai colocar, vai um cano aqui no meio, né. Uhum. E aí ele vai levar a comida aqui dentro. Já sai lá do cílio e vai aqui, né. Ah, você vai te preocupar, hein. Aí sim. Mas isso aqui em questão de meia hora, nós... Entra aqui e trato ele, tá. Beleza. Lá pro fundo também tem mais, né. Sim, é. Aqui segue viagem. Segue viagem, segue viagem. Tem um outro lá no fundo lá. Dá pra ver daqui lá, né. É tudo um só. Tá certo. É que lá faz uma curva lá. Sim. Aí chega lá e faz uma curva. Ah, tá certo. Tá certo, né. Aham. Beleza. É isso aí. Acho que... É o caminho, né. É. O bom é que ninguém vai parar de comer, né. Então é uma coisa que nós temos de... É uma coisa que tem que... Vale a pena então. É verdade. Aqui mais um. É, aí tem. Sou bem. Comer troca de roupa. Minhas roupinhas aí com minhas fatias. Ah. É aquele que tu entra ali dentro pra se ser. Isso. Beleza. E tudo aqui na casa paterna. Onde que viveu nosso... Viveu muito tempo teu irmão então. Da família. É. As lembranças. Aqui na saída aqui. Beleza. 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 Beleza.